Graças a Deus! Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Excelente madrugada para todos vocês. Hoje já é segunda-feira, que bênção! Hoje é dia 19 de agosto de 2024 e nós estamos aqui mais um dia para recebermos de Deus. A palavra do Senhor diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei até a vós. Nessa oração da madrugada, eu quero que você lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Que você lance sobre o Senhor toda a sua necessidade, porque Ele é o Deus que tem cuidado de nós. Ele é o Deus que tem cuidado de você, de mim, que tem cuidado da nossa vida, da nossa família. Você é um resultado dos cuidados de Deus. Nessa madrugada, vamos pedir ao Senhor para continuar nos ajudando e que a mão dEle não se aparte de nós. Grandíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai. Senhor, mais uma vez, de oração, nós queremos primeiramente lhe agradecer. Agradecer Deus por este dia, agradecer Deus por este privilégio. Agradecer Deus por tudo quanto o Senhor por nós tem operado. Neste momento, Pai, nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelo fôlego de vida. Te agradecemos, meu Pai, porque deitamos e acordamos e o Senhor nos sustentou. Agradecer, meu Pai, porque mais um dia o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de te servir e a oportunidade de cada dia rever os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque nós poderíamos ficar parados no ontem, mas o Senhor preparou hoje. E hoje nós nos derramamos no Teu altar, porque sabemos que sem Ti nós nada podemos. Sem Ti, meu Pai, nós não somos nada. Ainda que queríamos ser, ainda, Senhor, que queremos ser, nós não conseguimos, porque o Senhor é o Criador e nós somos a criatura. O Senhor é o dono da vida e quem nós somos, ó Pai. Mas mesmo diante de tamanha limitação, mesmo diante, Senhor, de pequenez tão grande, nós nos recorremos a Ti. Porque sabemos, meu Deus, que um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Sabemos, meu Pai, que aquele que se achega ao Senhor, o Senhor nunca o lançará fora. Aquele, meu Pai, que se achega ao Senhor, o Senhor nunca permitirá que seja, Senhor, retirado da sua presença sem nada. Porque aquele que vem ao Senhor de maneira alguma, o Senhor o permite voltar com as mãos vazias. Neste momento, Senhor, nós chegamos a Ti agora. E não somente, Senhor, para agradecer, mas também para pedir, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas palavras, nossas falhas. Perdoe os nossos atos. Perdoe, Senhor, até mesmo as nossas reações, ó Pai. Senhor, se pecamos contra Ti, e esse pecado se transformou a barreira entre nós e o Senhor, nós te pedimos agora, perdoa-nos, ó Pai, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, segundo a sua bênção. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós nada somos. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos barros, somos possumos pecadores. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia da nossa alma, Senhor. Senhor, purifica-nos com Teu sangue. Meu Deus, neste momento, nós queremos apresentar o maior bem que o Senhor nos deu, que foi a família. O Senhor disse na Tua palavra que não era bom que o homem vivesse só. Por isso, o Senhor estabeleceu-se família. E hoje, Pai, nós estamos apresentando a nossa família no altar do Senhor. Senhor, apresentando filhos, apresentando pais, mães, apresentando vós, avós, apresentando gerra, nora. Meu Pai, apresentando família. Nós apresentamos tudo diante do Senhor. Porque está escrito no Salmo 127, Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, meu Pai, em vão vigia qualquer serviço para guardar. Por isso, nós recorremos ao Senhor que tudo pode. Por isso, nós recorremos ao Senhor que tudo faz. E te pedimos neste momento, Senhor, esconde a nossa família debaixo das Tuas asas. Esconde a nossa família, Senhor, debaixo da Tua presença. Esconde, Senhor, a nossa família e guarda, Senhor, o nosso lar. Guarda, Senhor, a nossa casa. Proteja-nos, ó Deus. O casamento foi criado pelo Senhor. E se trata de uma instituição sagrada, divina, entre um homem e uma mulher. Senhor, e precisa ser tratada com respeito, com reverência. Mas quantas pessoas, ó Pai, estão tendo seus casamentos atacados. Atacados pela imoralidade. Atacados, Senhor, pela discordância, pela contenda, pela briga. Tendo o seu coração atacado, Senhor. Até mesmo por ódio, por um sentimento de, Senhor, até mesmo, Senhor, um complexo. Um sentimento, Senhor, de, Senhor, descontentamento. Visita agora os casamentos. Visita agora os lares, ó Pai. Como está escrito em Mateus. Quando o Senhor formou o homem. Senhor, quando o Senhor formou a mulher. O Senhor deu, Senhor, o casamento. Em Mateus, capítulo 19, verso 6, diz. Assim já não são mais uma só carne. Ou seja, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus a juntou. Não separe o homem. Olha a situação desta moça recém-casada. Senhor, que já está tendo guerras no seu casamento. Que já estão tendo guerras no seu relacionamento. Que já estão tendo guerras, Senhor. Na sua vida familiar. Esta moça, meu Pai. Que o Senhor tem visto, Senhor. Quanta inveja. Quantas palavras de maldições. Quantas palavras de derrotas. Quanta palavra de destruição. Proferida contra esta jovem. Proferida contra esta moça. Proferida contra esta pessoa. Meu Deus. Mas neste momento, restaure esta família. Restaure o amor e a comunhão. Restaure, Senhor, a alegria. Restaure o prazer desta família. Restaure, Senhor, a união e a paz. Senhor, esta moça. Que está pensando em se separar do seu marido. Este marido, Senhor. Este capaz que está sendo, Senhor. Incentivado por demônios. Sendo, Senhor, até mesmo escravizados por inimigos. Para destruir seu relacionamento. Entra, Deus, dentro deste lar. Entra dentro desta casa. Senhor, e toda a ordem vinda do inferno. Para destruir esta família. Toda a ordem vinda do inferno. Para destruir esta casa. Meu Deus e meu Pai. Venha dissipar agora. Como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. Entra dentro da casa desta mulher. Porque o Senhor disse. Hoje veio salvação a esta casa. Porque este também é um filho de Abraão. Olha esta pessoa que está clamando, meu Pai. Olha esta pessoa que está buscando o Senhor. Olha esta pessoa que está derramando lágrimas agora. Pedindo socorro, ajuda. Pedindo a misericórdia. Pedindo a graça do Senhor, meu Deus. Venha operar na vida desta mulher. Venha operar na Calamassu. Lala Baxandara Calamassou. Remando o lefaço de Calacébria. Naracandara Baxéia. Desfaz, meu Pai. Esta obra de macumba. Desfaz, meu Deus. Esta obra de bruxaria. Desfaz, meu Deus. Esta obra de feitiçaria. Esta oferenda. Este propósito satânico. Este propósito, meu Pai, maligno. Para destruir esta pessoa. Queima nesta hora, meu Pai. Queima nesta hora, meu Deus. Arranque, destrua. Toda obra de macumbaria. Este homem que está sendo seduzido no trabalho. Este homem que está sendo enfeitiçado e macumbado. Por um amante ou por alguém que ele teve um relacionamento. Senhor, e hoje o seu casamento está depravado. O seu casamento está destruído. O seu casamento está perdendo as colunas que sustentam esta família. Senhor, desfaz este trabalho de macumba. Desfaz esta obra de bruxaria. Desfaz este trabalho de inveja. Desfaz, meu Pai, os demônios que agem na vida sentimental. Que agem na vida conjugal. E agem no relacionamento desta pessoa. Que agem no relacionamento deste homem. Que agem no relacionamento desta mulher. Venha ampliar o amor. Venha derramar a paz. Venha derramar a alegria. Senhor, que este homem saia da casa da amante. E volte para a sua casa. Que esta mulher deixe este caso extraconjugal. E volte para o seu marido. Meu Deus e meu Pai. Restaura a família que está clamando. Restaura, Senhor. Quantas pessoas apresentando as suas alianças. Quantas pessoas apresentando a certidão de casamento. Orando com a fotografia, Senhor. Do seu ex, da sua ex. Mas para o Senhor não é ex e nem é ex, meu Pai. É o Senhor, é o dono da família. Portanto, meu Deus. Aquilo que o Senhor ajuntou. Não permita o homem separar. Não permita esta macumba separar. Não permita esta maldição separar. Não permita esta inveja separar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ajuda esta pessoa. Que o seu casamento está tendo, Senhor. A diversidades, brigas, confusões, julgamentos. O seu relacionamento está comprometido. Esse homem não relaciona mais com essa mulher. Essa mulher não relaciona mais com seu esposo. Estão morando dentro da própria casa. Mas em guerras, em brigas. Senhor, deitando fora da própria cama. Senhor, a tua palavra nos fala. Que o Senhor é aquele que diz na tua palavra. Que o amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltratem. Nem procura seus interesses. Não ira facilmente. Senhor, traz este amor agora. Traz este amor que tudo sofre. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esta irmã que já não tem paciência mais com o seu marido. Senhor, esta irmã já não consegue nem mesmo, Senhor, ouvir a voz do seu esposo. Esse esposo, Senhor, que tomou ódio dessa esposa. Trabalha neste relacionamento. Trabalha neste momento. Porque é bênção do Senhor. A bênção do Senhor, de Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. A bênção do Senhor, meu Pai, ela é tremenda. A bênção do Senhor, ela é maravilhosa. Está escrita em Provérbios 18, 22, que quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebeu a bênção do Senhor. E também quem encontra um esposo, Senhor, olha esta mulher, meu Pai, que está pedindo porque não quer criar seus filhos sem o Pai. Não quer ser mãe e pai dessas crianças, mas olha quantas investidas, olha quantos problemas, meu Pai. Olha quantas dificuldades que é destruir esta família. Tem de compaixão, meu Senhor. Tem de compaixão, meu Deus. E todo o Espírito que está agindo na vida sexual deste casal, na vida íntima deste casal, que está agindo na vida sentimental, no relacionamento, no diálogo, que está agindo até na vida financeira. Porque depois que a porta fechou, depois que veio a enfermidade, depois que veio tantas coisas, veio também, Senhor, a queda desta família. Mas Tu és aquele que pode edificar. O Senhor é aquele que pode levantar. O Senhor é aquele que pode exaltar. O Senhor é aquele que pode fazer notório as bênçãos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, venha abençoar esta pessoa. Senhor, o casamento deve ser honrado por todos. O leito sem mácula, conservado. Porque o Senhor julgará, Senhor, os imorais e os adúlteros. Olha, Senhor, este homem viciado em pornografia. Senhor, em sexos ilícitos, viciados em imoralidades. Olha, esta mulher, Senhor, que já não sente amada por este marido, a não ser sendo um objeto de escárnio, de vergonha, de imoralidade. Entra dentro deste lar com as águas purificadoras que Ezequiel disse no capítulo 47, que aquela água jorrava do trono de Deus. E aonde aquela água passava? Meu Deus, a Tua Palavra diz que havia cura, havia saúde. Senhor, visita neste momento. Foi o Senhor que fez os dois uma só carne. Senhor, foi o Senhor que fez, meu Pai, a união desta família. Em Malaquias o Senhor diz, Eu odeio o divórcio, diz o Senhor de Israel. Senhor, estenda as Tuas mãos agora. Visita esta pessoa, Senhor, que está, Senhor, agora. Senhor, esperando apenas o dia para, Senhor, meu Pai, assinar a Sua carta de divórcio contra a Sua própria vontade. Olha o desespero desta irmã. Olha o desespero deste irmão. Eu te clamo agora. Eu te clamo agora. Senhor, esta mulher, meu Pai, não desejava assinar. Mas a justiça, se não assinar o homem, a justiça assina. Mas a maior justiça é a que vem do trono. A maior justiça é a que vem dos céus. Restaure esta família. Toca neste coração. Faz voltar. A Tua Palavra diz que o Senhor traz existência àquilo que não existe. Senhor, a Tua Palavra diz que nós não temos que retribuir mal com mal, mas sejamos bondosos, cuidadosos. Esta irmã, Senhor, que o coração está cheio de ódio, de raiva do Seu marido. Este marido, Senhor, que já está pensando até fazer mal a esta mulher. Dá-lhe o livramento, Senhor, e levanta através desta oração. Mulheres exemplares, maridos prudentes, família licensada. Senhor, que esta mulher seja sábio. Senhor, porque nós sabemos que quando a mulher não tem, Senhor, uma atitude exemplar. Senhor, ela é acompanhada de vergonha. É como um câncer nos ossos. Dá-lhe essa irmã vigilância, meu Pai. Dá-lhe essa irmã sabedoria. Para ela ser companheira. Para ela ser paciente. Para ela amar o Seu marido. Ser sábia. Ser excelente dona de casa. Senhor, ser mulher prudente. Porque a tola derruba, mas a sábia edifica. Senhor, toca neste homem. Para que ele seja diferente. Diferente, meu Pai. De tal maneira que este homem seja um marido protetor. Um marido que ame a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Senhor, que este marido venha dar a esta mulher, meu Pai. O verdadeiro valor amar-se a si mesmo. Senhor, e cuidar da sua casa, da sua família. Estenda as tuas mãos de poder, Senhor. Que em todo o tempo esta mulher ame o seu marido. E o marido ame a sua mulher, a respeitando. Portanto, todo o espírito de pomba gira. Toda oferenda na macumba. Com fotografias. Com peças de roupa. Até mesmo com algo mais íntimo deste homem. Repreenda agora. Repreenda agora. Repreenda agora. Sai demônio da pomba gira. Sai demônio da briga. Sai demônio da confusão. Sai demônio da contenda. Sai demônio da discussão. Sai demônio do divórcio. Sai a pomba gira. Sai. Você que colocou nojo neste marido pela esposa. Que colocou nojo nesta esposa pelo marido. O Senhor te repreenda agora. Fora desta casa demônio. Fora desta casa satanás. Fora deste lar agora. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda agora. Cobre o Senhor todos com o teu sangue. Cobre o meu casamento com o teu sangue. Cobre o casamento dessa irmã com o teu sangue. E abençoa esta família. Abençoa esta casa. Abençoa este lar. E todo o mal nós rejeitamos agora. Pelo poder de Jesus Cristo. Sai. Em nome de Jesus. Amém. E amém Senhor Jesus. Queridos que Deus abençoe a todos que oraram conosco. Ótima madrugada para vocês. Que Deus te dê um sono reparador. Que Deus te dê uma semana maravilhosa. Eu quero convidar os irmãos. Porque hoje às 18 horas. Nós vamos começar a campanha. Deus julgará a minha causa. Os inimigos de Daniel procuravam tirar a vida. Mas o Senhor julgou a causa de Daniel. E houve um grande livramento. Eu sei que tem coisas minha irmã. Que você não consegue escapar sozinha. Existem coisas que nós não conseguimos lutar sozinha. É por isso que nós invocamos o Senhor. E eu te convido. Na oração hoje. Das 18 horas. Você entrar conosco nesta campanha. E a benção do Senhor. Será muito maior. Que Deus abençoe. Fique na paz. Durma em paz. Em nome de Jesus.